Olha aqui de volta Eu Eu prefiro Gastar 10 minutos De jogos Pra você Ah de moto mano Ah de moto mano Ah meu Deus Deixa eu morrer aqui Ah de moto é chatinho mano Ah Ah Oh Deus Por que Motinha é chatinho Peguei o sangue Salve Vídeo Ah 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 Não aparece ponte pra mim não vai Preciso de sangue é Não Pedi um sangue ali atrás mano Subestituí Subestituí Ah 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 Aê, camarada Eu passei essa fase, mano Essa fase é difícil Não quero saber de história, não Aê, camarada Seis minutos de jogo aqui, mano Eu não sei o que eu faço não aqui, mano É pra ir pro outro lado Não fala nenhum botão pra apertar Não fala nenhum botão pra apertar Não é pegando essa pedra aqui, ó Tem três buracos aqui pra eu passar Não fala nenhum botão pra apertar Tem que ver no YouTube, mano Eu dependo do YouTube Vamos ver se atira aqui Não fala nenhum botão pra apertar É por aqui, ó Vou ter que ir no YouTube mesmo Vou parar o vídeo e depois eu volto Tchauzinho